Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje, então, nós vamos para a nossa última aula deste ano, a nossa aula de número 30. E hoje o assunto, então, vai ser sobre biotecnologia. Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. A gente já fez algumas aulas ao longo deste ano, desse formato. Então, hoje vocês têm todos os professores da Bio presente na sala e todos nós vamos dar aula para vocês. Então, a aula de hoje é, primeiramente, a introdução que vai ser comigo, a prof. Thayane, e células-tronco também, respectivamente comigo. Depois, nós vamos ver melhoramento genético com o prof. Marcelo, transgênicos e clonagem com a prof. Bia, CRISPR-Carnat com a prof. Dominique e PCR com o prof. Daniel. Ao longo da aula, vocês podem ir tirando as dúvidas de vocês aqui no chat e nós todos vamos respondendo para vocês no chat conforme vão surgindo essas dúvidas. Tá bom? O som está bom? Alguma coisa? Vocês me informem que eu olho e aí a gente tenta corrigir. Se tiver o som meio ruim ou a câmera está tralando, vocês só vão me informando, tá? Então, começando já o conteúdo, a aula de, a parte de introdução, vamos falar um pouquinho de como surgiu, então, a biotecnologia, né? A biotecnologia, ela vai surgir lá em 1919. Antes de 1919, a gente já tinha um pouquinho de biotecnologia, biotecnologia, só que ainda não se tinha uma definição do termo, o que seria biotecnologia, mas a gente já utilizava ela em fermentação de pão ou até mesmo de bebida como vinho. Mas em 1919, então, a gente tem a nossa primeira definição do que seria uma biotecnologia. E é basicamente, então, usar tecnologias a partir de um ser vivo em benefício para uma sociedade. Depois nós vamos ver o conceito. Em 1919, então, se estabeleceu essa definição. Em 1928, a gente teve o primeiro uso de uma biotecnologia que foi a criação de um antibiótico, da penicilina. Depois, em 1943, se descobre que os genes, o portador de genes, sim, é o DNA. Em 1953, se descobre, então, que o DNA vai possuir uma dupla hélice, que aí é aquele formato que nós estamos acostumados a visualizar e a ver. E em 1963, a gente tem a nossa primeira enzima in vitro, ou a primeira enzima que nós conseguimos ter em um laboratório. Em 1983, a gente tem a primeira planta transgênica conhecida. Essa planta, foi feita o tabaco, então, teve um melhoramento genético no tabaco. Em 1997, a gente tem o nosso primeiro clone, foi a ovelha Dolly. Em 1998, se descobriu que os seres humanos, eles vão ter em torno de 30 mil genes. Pode-se ter 30 mil genes. E aí, passando de 1998, dando um salto, a 2010, então, a gente tem a primeira célula sintética, a primeira célula que nós vamos produzir dentro de um laboratório. Em 2013, nós vamos ter o primeiro olho biônico, com o intuito de tentar levar esse olho biônico para aquelas pessoas que têm alguma deficiência visual, para que elas voltem a enxergar. E, em 2020, a biotecnologia, existe várias, né? Mas eu trouxe como principal, então, que seria o combate à pandemia, essa corrida em busca de uma vacina, para que a gente consiga conter essa pandemia. E, assim, tentarmos voltar à nossa vida de costume, à nossa vida normal, como era, não vai ser. Mas tentar voltar a um pouco do que era a antiga, há um ano atrás, vamos dizer, né? Já estamos há um ano, praticamente, nessa nova forma de viver. E aí, então, o que seria biotecnologia? O conceito, então. A biotecnologia é um ramo dentro da biologia, tá? Que desenvolve tecnologias a partir de um organismo vivo. Ou de uma matéria-prima. Ele vai ser, então, baseado em biomoleculares ou celulares, biomoléculas ou células, para criar ou modificar um produto para a gente tentar resolver um problema de uma sociedade. Então, nós vamos ter uma gama de exemplos e uma gama de locais, de tipos de biotecnologia. Nós vamos ter na agricultura, na medicina, vamos ter na parte de meio ambiente. Então, existem vários tipos de biotecnologia. Sempre tentando visar o melhor para a sociedade em si. Só que o custo também é bem alto. Então, em contrapartida a toda essa evolução, a todo esse bem que a gente gostaria que acontecesse com a biotecnologia, ainda se tem um valor alto, um financiamento bem alto na medicina. Em alguns tratamentos de biotecnologia, esse valor é tão alto. E aí, nós vamos ver isso daqui a pouquinho em células-tronco. Então, a biotecnologia vermelha vai ser a tecnologia que a gente desenvolve para a medicina e para a saúde. Então, antibióticos, vacina, são alguns dos exemplos. Na biotecnologia branca, nós vamos ter aquela tecnologia para melhorar o processo industrial. Então, fermentação, enzimas, a parte de melhoramento de um vinho, de como fermentar melhor esse vinho, isso é biotecnologia branca. Verde, tecnologias voltadas para a agricultura. E aí, nós temos agrotóxicos, fertilizantes, os transgênicos entram dentro da tecnologia, da biotecnologia verde. Nós vamos ter a biotecnologia azul, que é tecnologias para o desenvolvimento e aproveitamento de recursos marinhos. Como exemplo, nós vamos ter o quê? Podemos utilizar macroalgas ou microalgas para fazer um tratamento de esgoto ou até mesmo como remédio em farmácias. Tem um remédio para a tireoide que é desenvolvido a partir de uma microalga. Isso é uma biotecnologia azul, porque você está usando o micro-organismo ali, marinho, em benefício para a sociedade. E aí, nós vamos ter a amarela, que é tecnologia para a produção de alimentos, nutrição e produção de alimentos, que seria, então, estar relacionado com a qualidade do alimento, você melhorar a qualidade daquele alimento que você está fornecendo. E ela fica voltada a queijo, pães e vinho. Depois, nós temos a biotecnologia cinza, que vai estar, então, relacionada àquela tecnologia de proteção e recuperação do meio ambiente. Um exemplo pode ser a bioremediação por plantas como brióptas, que a gente pode utilizar para recuperar uma área com metais pesados, ou se utilizar de fungos e bactérias para recuperar essa área por metais pesados. Biotecnologia marrom, tecnologias para o tratamento do solo, onde, como exemplo, no deserto, o solo não é fértil o suficiente para que a gente consiga ter uma planta. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve sementes que vão ser resistentes àquele clima, ou nós pegamos e inserimos bactérias naquele solo para que ele tenha sido totalmente movimentado, liberando o gás carbônico e tendo uma oxigenação, e assim ele fica mais fertilizável para a gente poder conter alguém, algum tipo de planta naquele local. A biotecnologia dourada, a gente vai ter, então, como a bioinformática e a nanobiotecnologia. Então, é uma área muito extensa. Com o meu exemplo, eu trouxe para vocês um projeto da TNS, lá do Paraná, no Senai. Tem o apoio do Senai. E o que eles estão desenvolvendo? Eu estou desenvolvendo um spray de prata com nanotecnologia, ou nanomoléculas, para que a gente não tenha a propagação do COVID. Então, esse spray, tu passa ele e aí essas moléculas de prata vão impedir com que a gente se contamine. Ao tocar ali onde está o vírus, nós não vamos se contaminar, porque eu ia fazer uma película de proteção. Se tudo der certo, eles conseguirem desenvolver e conseguir produzir e ter aprovação. Eles acreditam que, em torno de seis meses, esse spray poderia estar no mercado. Claro, o custo poderia ser bem alto. E aí, nós temos a biotecnologia roxa. A biotecnologia roxa é aquela que vai nos patentear. É a parte da legalização. Ela que vai dizer, ah, eu estou pesquisando sobre células-tronco. E aí, eu encontrei a pesquisa. Então, eu vou precisar da parte da biotecnologia roxa para patentear a minha pesquisa. E aí, eu ser a professora responsável por aquilo. E tem a ver com a bioética. Então, depois a professora Bia vai falar dos clones. E aí, vocês vão ver que a bioética está dentro da biotecnologia roxa. E é muito importante. Será que é favorável eu clonar um ser ou não? Já fiquem pensando nisso para quando chegar lá na parte de clonagem, vocês terem as conclusões de vocês. E aí, nós temos a biotecnologia preta. Que vai ser, então, aquela utilizada no tratamento biológico. E essa não faz o bem, vamos dizer, que está relacionada a bombas atorces. Tudo certo até aqui? Algum questionamento? Sim, não? Eu vou dando seguimento para qualquer coisa vocês podem ir perguntando e ir respondendo. Então, qual é a importância de se ter biotecnologia, né? Algumas das importâncias seriam prevenir doença, reduzindo, então, a gravidade ou até mesmo a fatalidade daquele tipo de doença. O câncer mesmo, nós poderíamos ou reduzir a fatalidade dele ou até mesmo a gravidade se nós tivéssemos algum recurso biotecnológico para esses pacientes. diagnosticar uma doença precoce e tentar fazer com que a gente consiga salvar essa vida, diminuindo os custos de uma produção industrial em larga escala, criar planta ou algum insumo com características desejáveis para aumentar esse rendimento agrícola. e aí, na agricultura, nós vamos ter vários, né? Vários alimentos que são transgênicos e que vêm dessa parte de se ter maior quantidade de alimentos e tentar trazer uma nutrição melhor. Depois a Bia vai explicar bem direitinho para vocês o transgênico, porque existe alguns preconceitos sobre os transgênicos e aí, então, a Bia vai esclarecer bem direitinho para vocês essa parte. E aí eu trouxe aqui as aplicações em algumas áreas, como na medicina, por exemplo. Nós vamos ter a produção da insulina, medicamentos e vacina, tem a manipulação de alguns animais, está se tendo estudo com o porco para se utilizar os órgãos desses animais em transplante, produção de anticorpos em laboratório, terapia gênica, que é para tratamento de doenças como câncer, neurologia, cardiovascular e as pesquisas, então, da célula-tronco para fins terapêuticos e ajudar na regeneração de algum tecido que está se degenerando. Na agricultura, nós vamos ter a produção de insumo, como fertilizante e semente agrotóxico, melhoramento genético das plantas e processamento de alimentos, no caso, os transgênicos. Meio ambiente, então, a biorremediação, que dependendo da contaminação, nós vamos usar um tipo de técnica ou sim, ou bactéria, ou até mesmo uma planta. A bioconversão, que seria utilizar, por exemplo, as fezes dos animais e transformar essas fezes num biodigestor em biogás e fertilizante. Então, você está convertendo aquela matéria-prima em outra. Produção de biocombustível e produção de um plástico biodegradável. Então, entre vantagens e desvantagens, como vantagem, a gente vai ter, então, o aumento da produção dos alimentos, a possibilidade de se ter um alimento mais nutritivo, porque você vai selecionar esse alimento e aí, a partir dessa seleção, você vai conseguir fazer com que esse alimento tenha as vitaminas o suficiente e fazer uma linhagem perfeita, podemos dizer, neste sentido. Técnicas terapêuticas, produção de medicamento, dentro dos medicamentos até os hormônios, está incluído. Uso da biorremediação para controlar e eliminar alguma contaminação e a produção de produtos biodegradáveis. Em contrapartida, a utilização intensiva, então, como desvantagem dos agrotóxicos e fertilizantes inorgânicos, interferência de equilíbrio da natureza, criação de semente geneticamente modificada, podendo levar aquele tipo de cultura a ser infértil, poluição genética, uma vez que você não consegue controlar, você pode ter essa poluição. Um exemplo é a criação de raças de cachorro, como o bulgog, por exemplo, ele foi criado a partir de algumas raças se teve o bulgog inglês. No início, hoje não, hoje os criadores estão totalmente selecionados, então a raça não tem mais esses problemas, mas logo que surgiu que eles criaram esses animais, eles tiveram alguns erros e aí eles acabaram tendo problema de pele, displasia, tudo isso por essa questão deles terem feito ele em laboratório e perder o controle. Hoje já é selecionado, então a raça não vai mais sofrer tanto, se o criador é responsável a raça não sofre com isso. E a produção das células troncos. E aí falando em produção de células troncos, a gente entra então em células troncos. E o que seria as células tronco? Gente, está muito rápido vocês, né, Vivi? Então as células troncos vão ser nada mais é que é aquela célula que tem a capacidade de autoração e de se diferenciar em diversas categorias funcionais. Então elas vão se dividir e se transformar em outros tipos de células. Elas podem ser programadas para se desenvolver especificamente, tá, uma vez que ela vai se encontrar em uma estágia em que ainda não vai totalmente especializada, ou seja, não vai ser uma célula tronco adulta formada. Então ela começa lá no nosso embrião, lá no quarto, quinto dia do embrião. E aí ela então é dividida basicamente em três tipos. Célula tronco embrionária, adulta e induzida. A embrionária então, elas são pluripotentes porque elas têm a capacidade de se dividir em todas as outras células adultas, tá, ela é concebida, vamos dizer, nós vamos ter célula tronco embrionária no blastocisto que é quatro a cinco dias de fecundação. E aqui é só para mostrar, tá, essa massa celular interna, aqui é as nossas células embrionárias. Então o corpo humano ele possui por volta de 216 tipos de célula tronco onde a gente vai do zigoto embrião de três dias e aí em embrião cinco dias a gente tem as células tronco embrionária. Depois quatro meses, seis meses, criança e adulto a gente tem a célula tronco adulta. Faz parte cordão umbilical, cérebro, medula, fígado, tecido adiposo, entre outros. As adultas então, elas são principalmente obtidas da nossa medula óssea ou do sangue do cordão umbilical mas cada órgão vai possuir uma quantidade então de células tronco. A gente chama elas de multipotente porque elas são especificamente a célula que é sanguínea vai ser somente sanguínea. Então a diferença entre adulta e embrionária é que a adulta ela é sanguínea e ela vai ser sanguínea. A embrionária é uma célula embrionária que pode ser todas as outras conforme ela for maturando. Aí aqui só um exemplo de algumas onde podemos encontrar as fontes de algumas células tronco como tecido nervoso e córnea polpa dentária tecido adiposo sangue periférico medula óssea cordão umbilical placenta entre outros. e aí as induzidas então o que seria essas células induzidas em 2006 um pesquisador japonês o Iamanaka espero estar pronunciando corretamente ele desenvolveu então as primeiras células induzidas o que que é basicamente isso raspa tua pele faz uma raspagem tira suas células epidérmicas e aí ele inseriu quatro genes nessas células com a ajuda de um vírus e transformou a célula adulta revertendo para a célula embrionária isso é uma célula tronco induzida é quando ocorre essa reversão em laboratório e aqui então como importância é só um resumo tá do que são as três e aí importante no cérebro regeneração então dos neurônios perdido por Alzheimer ou pelo Parkinson nos olhos tu vai ter uma recuperação então da visão no coração pode ter uma recuperação daquelas áreas afetadas pelo infarto no pâncreas recuperação adequada de insulina essa recuperação da insulina pode curar o diabetes tá na coluna para tratamento de lesões ela é importante e nos ossos cicatrização de fraturas e para tratamento de osteoporose é importante é muito importante é super benéfica só que ainda gente o custo é muito alto um tratamento é de 20 a 40 mil hoje em dia e tu vai pagar de 3 a 4 mil pela coleta dessa célula ou pelo cordão umbilical às vezes né a gente já viu que tem pessoas que conseguem guardar o cordão umbilical para caso venha sofrer ou ter uma leucemia alguém tem ali a sua célula só que é de 3 a 4 mil e tu tem que pagar de 500 a 700 reais de anuidade para manter essa célula tronco ali guardadinha bonitinha para que você possa utilizar posteriormente infelizmente ainda é um recurso caro da minha parte era isso vou passar para o professor Marcelo melhoramento genético qualquer coisa vocês podem me perguntar se ficou alguma dúvida Marcelo é contigo muito obrigada gente beleza eu estou ligando a câmera aqui novamente então boa tarde eu vou dar continuidade ao conteúdo da aula de hoje que é biotec e a minha parte na qual eu vou falar é sobre o melhoramento genético vou falar na verdade mais do melhoramento genético de plantas mas existe também o melhoramento genético de animais e micro organismos pode passar Thayane por favor muito obrigado primeiramente eu pergunto para vocês o que é o melhoramento genético vocês já ouviram falar de melhoramento genético sabem o que é então o melhoramento genético ele é uma ciência que utiliza plantas animais para obtenção de indivíduos ou populações com características específicas o que quer dizer isso é a seleção ou alteração intencional do material genético dos seres vivos visando o desenvolvimento de características desejadas então a gente vai selecionar vai alterar o material genético de uma forma intencional visando o desenvolvimento de uma característica de uma característica desejada nós vamos pegar então um gene e vamos alterar fazer uma troca nesse gene então agora já mais para frente eu explico eu vou explicar para vocês os processos na etapa como funciona o melhoramento genético mas antes eu trago aqui para vocês de melhoramento genético eu trago então exemplos de frutas sem semente que eu trago aqui nessa imagem para vocês a laranja e a melancia sem semente então que são frutos são resultados de trabalhos de melhoramento genético pode passar para nós professora por favor obrigado então como eu falei a gente tem que selecionar e alterar esse material genético que é o gene para a gente saber dar continuidade a esse trabalho de melhoramento a gente tem que saber o que é o gene a gente precisa entender como é que é possível alterar esse gene então a gente tem que saber o que é o gene e onde é que ele está então o gene ele é um código que rege as nossas características e está presente em todos os vídeos então o gene para nós para nós pessoas é a cor do olho a nossa cor da pele a cor do cabelo nas plantas por exemplo o gene é a cor da flor e assim vai indo então o gene é a nossa própria é o nosso código genético a nossa característica disso tem que ficar bem claro para vocês ou para quem for trabalhar com o melhoramento genético pode passar Thayane por favor então como é que o melhoramento genético ele funciona então a gente pode ver aqui com o avanço da engenharia genética e da biotecnologia mencionado pela professora Thayane lá na introdução de acordo com a evolução da biotec as cascas de melhoramento genético elas avançaram significativamente então os pesquisadores eles passaram a interferir então de uma forma direta intencional no DNA das plantas não só das plantas mas dos animais também dos micro-organismos e definir quais características desejadas deverão ser passadas então para sua descendência né em vez de ao invés de utilizar o método K o método clássico que já vou explicar para vocês que considerava então que o cruzamento esperava considerava então o cruzamento esperava o desenvolvimento das plantas para saber quais características foram passadas ou não e a seleção com base no isolamento das plantas de DNA das partes de DNA ele passou a ser mais incisiva direta então o funcionamento nada mais nada menos é do que tipo a gente isolar uma parte do DNA que contém uma característica específica e a gente vai trocar essa característica ele vai fazer uma troca nesse material nesse DNA para que então por que a gente vai fazer essa troca a gente vai fazer essa troca para atingir um novo objetivo por exemplo lá no exemplo que eu trouxe para vocês né de melhoramento genético de uma planta de plantas sem sementes de laranja sem sementes a gente fez uma troca a gente fez um estudo um sequenciamento desse DNA dessa planta a gente descobriu qual era o gene qual era a região do DNA que continha essa informação da semente de produzir semente e foi feita uma troca nessa região específica onde está escrito ali que essa região é o pedaço da semente foi tirado para que isso não então para que a planta não ocorresse a formação de sementes então esse é mais ou menos o princípio básico do funcionamento genético a gente isolar uma parte do DNA do gene específico e trocar por um outro ou simplesmente deletar pode passar para nós por favor então só uma imagem para mostrar para vocês como é que funciona o melhoramento clássico quando a gente fala de melhoramento clássico é aquele melhoramento que não utiliza muitos recursos biotecnológicos não tem muitos não se utiliza muito a biotecnologia mais à frente eu vou explicar para vocês que esse processo já ocorre há muitos e muitos anos antes do surgimento da tecnologia e da biotecnologia também vocês podem ver na imagem acima esse indivíduo esse senhor ele está fazendo uma seleção do material ele está selecionando uns frutos na verdade aqui o exemplo do café se eu não estiver enganado ele está selecionando então os melhores frutos de café ele selecionou então no primeiro momento os melhores frutos de café fez um cruzamento desses melhores frutos e gerou uma nova planta e assim que ele gerou uma nova planta ele pegou esse indivíduo e transplantou ele de novo até que ficasse ficasse do jeito ele selecionando então o melhor fruto de café possível e sempre e aí feito isso vários ciclos né esse ciclo bastante demorado ele obteve o café que ele gostaria esse é mais ou menos o princípio básico do melhoramento o melhoramento clássico que a gente chama tu vai selecionar as características que tu desejas visivelmente um exemplo de melhoramento clássico é o trabalho do Mendel o trabalho do Mendel com as ervilhas ele selecionou ervilhas específicas e foi cruzando até obter o resultado que ele queria até ele obter a melhor ervilha pode passar para nós por favor aqui apenas então novamente explicando as etapas do melhoramento a gente vai definir então primeiro o objetivo do melhoramento quais são as características que eu procuro a gente vai gerar e vai reunir então novasidades para as características desejadas vamos selecionar então as primeiras plantas que atendem esse objetivo do programa nós vamos avaliar e testar então diferentes genótipos em campos em diferentes locais e produzir muros de sementes de sementes comercial essa mais ou menos em outras palavras que eu expliquei do melhoramento das etapas do melhoramento pode passar para nós por favor então como eu mencionei no começo da aula vou falar mais do melhoramento vegetal o melhor então aqui o melhoramento na agricultura ele está presente desde o surgimento da agricultura como eu mencionei anteriormente ela começou de uma forma básica com os métodos clássicos de seleção de cruzamento então a gente como é que eu posso dizer os homens já separavam essas plantas que continham as melhores características como resistência ao clima e o gosto mais agradável e descartavam as que possuíam as características indetejáveis ou seja eles estão sempre selecionando as que interessam para ele as outras eles descartavam então dessa forma tornou-se possível a triagem de melhores genes para futuras gerações então há milhares de anos as mulheres elas já escolhiam e armazenavam os grãos por exemplo de cevada e trigo e tinham então uma qualidade superior para as demais plantarem pode passar para nós por favor opa aí então com os avanços que a gente teve da tecnologia da biotecnologia as práticas do milhares elas avançaram então nos dias atuais então existem técnicas de engenharia genética ou seja de biotecnologias que selecionam então esse DNA das plantas de planta esses genes então eles vão possuir umas características detejadas aí entra a engenharia moderna a biotecnologia moderna que seleciona o caráter genético mesmo que a gente quer o específico o gene o DNA e trabalha e modifica com ele para obter a nova planta pode passar para nós por favor e vou mencionar então algumas das vantagens do melhoramento genético na agricultura são os alimentos com características atraentes ao consumidor como sabor mais apurado espécies sem sementes um tempo de maturação é maior tolerância praga de insetos preservação do ambiente e entre outros e claro também além das a gente tem também para tudo tem uma desvantagem as plantas as plantas então que não sofrerem modificação genética elas podem ser eliminadas pelo processo de seleção natural que é o que eu também conversei com vocês na aula passada de evolução quando a gente fala em seleção natural a gente fala dos mais fortes nos mais fortes avanços os mais fracos acabam ficando para trás então pois as melhoradas elas possuem maior resistência às pragas e às peticidas então nós temos um aumento das resistências aos peticidas e isso faz com que gera também um maior consumo dos produtos e também temos outros exemplos pode passar para nós por favor e aqui eu trago só para vocês nos trarem uma breve do melhoramento genético algumas das plantas já sofreram melhoramento genético essas plantas sofreram melhoramento genético são as que estão na nossa mesa hoje em dia o arroz o milho a carne de açúcar o amendoim e entre outros e aí da minha parte era isso espero não ter corrido muito não ter me estendido muito também vou passar para a professora Bia Oi pessoal tudo bem? Minha câmera não está funcionando eu tenho que ligar o celular então eu vou se vocês não se importaram eu vou dar aula sem a cama bom a gente vai falar um pouquinho então sobre clonagem e dando seguimento vamos falar sobre os organismos geneticamente modificados então pessoal o que que é a clonagem né? pode passar para a professora a clonagem então ela é um mecanismo comum comum de propagação de algumas espécies como por exemplo fungos algumas bactérias é a forma vocês lembram lá que a gente viu em zoologia que é quando a gente estudou o reino animal as bactérias enfim que a gente falou sobre a reprodução que tem alguns que produz algumas bactérias principalmente que produzem clones né? então a clonagem ela existe e é um processo de reprodução é um processo natural tá? só que também existe a clonagem de genes né? a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica então é o que a gente vai estudar agora né? que o que que é um clone então o clone ele é uma cópia né? de um ser com a mesma composição genética do ser original então de acordo com Weber um clone é definido como uma população de moléculas células ou organismos que se originam de uma única célula que são idênticas à célula original que deu origem a elas pode passar professora então vocês sabiam que quando existem gêmeos idênticos eles são clones porque eles se originaram da divisão de um único óvulo né? já existe naturalmente clones humanos e então os tipos de clonagem a gente tem a clonagem natural como eu falei que é a reprodução reprodutiva né? a clonagem de genes em que é se pode copiar fazer uma cópia de segmentos específicos do DNA e temos a clonagem terapêutica que é um processo que cria através das células tronco embrionárias que pode ser utilizada para produção de tecido saudável para substituir tecidos que foram lesionados que estão doentes no corpo humano pode passar professora então a clonagem ela vem há muito tempo sendo estudada só que ela teve um marco bem importante que foi no ano de 1996 em que pela primeira vez foi clonado um mamífero e deu certo né? então é a famosa ovelha dole que foi clonado em 1996 não foi um processo fácil foi mais de 200 embriões que acabaram tentativas que acabaram dando erradas né? e finalmente a dole sobreviveu e então foi tão importante porque foi a primeira vez que se conseguiu fazer uma cópia geneticamente idêntica e foi a partir de uma célula somática já diferenciada então como a professora Thayane estava explicando lá no início sobre as células as células somáticas então elas são qualquer células que já foram diferenciadas e que não dizem respeito às células reprodutivas então uma célula somática ela já pode ter se transformado na célula do fígado pode ser a célula epitelial então ela já é uma célula definida não é mais uma célula de reprodução tá então a grande notícia né sobre a Dolly foi justamente a descoberta de que uma célula somática poderia ser reprogramada e voltar ao estágio inicial e voltar a ser totipotente ou seja ela poderia voltar para sofrer uma uma nova um novo processo em que ela pode se tornar se diferenciar em diferentes células então ela volta ao seu estado totipotente né e bom e como que isso foi conseguido tu pode passar para o próximo porque eu já vou explicar direto na imagem então o que que aconteceu eles pegaram uma ovelha A tá que essa daqui é a a original do qual a Dolly vai ser a cópia eles tiraram então uma uma célula da glândula mamária dessa ovelha e elas introduziram esta célula então vocês veem que já é uma célula que ela não é mais uma célula embrionária ela é uma célula somática e ela foi introduzida num óvulo de uma outra ovelha bom e esse óvulo dessa ovelha o que que eles tiveram que fazer eles removeram o núcleo removeram o núcleo dessa célula onde tá vocês lembram que no núcleo é que tá o material genético que tá o DNA o RNA né então no núcleo é que vai como o professor Marcelo disse ali que vai o código pra dizer se a ovelha vai ter o pelo marrom se a ovelha vai ter o pelo escuro claro né todas as informações genéticas né então eles retiraram esse núcleo e introduziram o fundiram a célula já a célula da da ovelha A bom eles pegaram esse óvulo e ainda inseriram numa outra ovelha inseriram numa ovelha C e quando nasceu nasceu o clonezinho então a Dolly clone da ovelha A vocês entenderam? tudo ok? pode passar professora bom o que que então outra coisa que é importante a gente ter em mente é porque quando a gente pensa em clonagem a gente sempre pensa numa cópia de um outro organismo idêntico só que não necessariamente é só isso não se limita a só isso hoje em dia a gente tem muitos estudos e a biotecnologia trabalha muito na questão da clonagem molecular que também é chamada de DNA recombinante então é como eu falei não precisa copiar o organismo completo ele pode ser uma cópia de um pequeno fragmento do DNA então é essa clonagem que ela está amplamente sendo utilizada na medicina na agricultura na indústria então a clonagem molecular ela pode fazer com que genes estranhos eles sejam expressos em bactérias em leveduras ou até mesmo em outras células superiores né e e essa e essas células passam a ser utilizadas então na indústria química farmacêutica agrária que investem milhões no desenvolvimento dessa tecnologia e a partir disso é possível desenvolver os organismos transgênicos mas a a a questão da clonagem ela é ela é muito muito polêmica como a professora Tarene deu uma introdução ali né porque ela envolve uma série de questões éticas sociais e a maior problemática né então da que causa a maior polêmica então é a utilização dessa técnica para o melhoramento de indivíduos humanos então essa questão ela pode trazer consequências bastante perigosas né porque nos remete a possibilidade da criação de uma de uma linhagem de super homens como porque no momento em que as pessoas podem escolher né então e começar a definir como que vai que tipo de olhos que ela vai ah eu quero ter um filho com olhos azuis ah eu quero ter um filho que não tem essa doença eu quero ter um filho que seja mais inteligente eu quero ter um né então essa é uma das das questões né mas que causam mais polêmica que causam mais a versão a clonagem reprodutiva né entretanto ela poderia ser uma solução para algumas espécies que estão em extinção por exemplo ou até mesmo que estão ameaçadas ou até mesmo que já foram extintas uma das questões só que também é polêmico isso porque por exemplo se a gente quisesse trazer de volta algumas espécies já extintas vamos imaginar que a gente traga de volta um dinossauro extinto como que a gente ia reintroduzir ele né hoje com com as espécies que estão aqui né então é bastante também polêmico isso claro que eu pensei eu exagerei né pensar lá num dinossauro mas vamos pensar no que está acontecendo hoje por exemplo agora em 2020 em agosto pela primeira vez né os cientistas eles clonaram uma subespécie de um cavalo esse cavalo é eu não sei falar o nome da espécie porque é meio esquisito parece até russo mas ela é uma subespécie de um de um cavalo selvagem natural da Ásia tá é psvalski não sei psvalski não sei falar direito mas enfim ele é um cavalo selvagem uma subespécie de cavalo selvagem da Ásia e na verdade assim essa subespécie ela já estava inclusive praticamente extinta da natureza existiam apenas 12 indivíduos isso no século 20 então o que que aconteceu eles conseguiram reproduzir esses indivíduos e conseguiram estabilizar a população em 2 mil indivíduos só que aí se origina todos esses filhotes todos esses toda essa linhagem veio de apenas 12 indivíduos então a variabilidade genética ficou muito baixa né só que o que que aconteceu a sorte é que lá em 1980 os cientistas eles preservaram as células de alguns representantes dessa dessa espécie né e mantiveram em criopreservação que é uma técnica que congela as células e os tecidos bom isso é lá nos Estados Unidos tá pessoal então essa linhagem é eles podem com essa com esses genes que eles tem dessa desses animais dessas células que eles guardaram eles podem aumentar a variabilidade genética o que que eles fizeram eles reintroduziram né então clonaram um cavalo que foi nascido lá em 75 e que morreu em 98 e eles clonaram e nasceu agora em agosto de 2020 então tá tá lá o cavalinho agora vamos ver o que vai acontecer né porque um dos problemas também desses animais clonados é que eles vêm com defeitos porque normalmente como são retiradas células somáticas já de um animal adulto já tem alguns defeitos né então normalmente eles morrem cedo acabam tendo sérios problemas com relação à saúde deu pode passar então a aplicação da clonagem de DNA né então ela tá presente no nosso dia né na insulina porque a insulina ela é um produto clonado pela transferência de um gene humano pra uma bactéria né os organismos geneticamente modificados então que são organismos manipulados geneticamente né que favorecem características desejadas como cor tamanho etc né e também é utilizado pra terapia gênica né genética que é uma técnica em que são inseridos genes funcionais de uma célula pra que ela interrompa a produção de proteínas que são defeituosas e que causam problemas pra nossa saúde pode passar bom vou falar rapidinho então dos organismos geneticamente modificados os transgênicos né porque então o que que são esses organismos são organismos produzidos pela engenharia genética a partir da incorporação de genes de espécies que não se reproduziriam em condições naturais como por exemplo eu retiro uma célula de um animal e introduzo num vegetal e essa célula vai me dar uma maior durabilidade por exemplo do vegetal ou uma cor vai me dar mais cor esse tipo de alteração tá e quais os principais objetivos então com a com a com essa modificação ter plantas mais resistentes né principalmente a pragas agrícolas e organismos capazes de secretar substâncias como anticorpos e até toxinas pra toxinas pra os por exemplo predação de insetos então os organismos geneticamente modificados eles surgiram então como uma promessa de melhorar a vida humana né e do meio ambiente de uma forma geral só que também tem uma bastante polêmica pode passar professora então por que que é bastante polêmico bom quem defende os organismos geneticamente modificados falam que eles são capazes de resolver o problema da fome mundial porque com esses organismos né tipo vai se produzir muito mais comida não vai ter problema com pragas vai reduzir o uso de insumos de máquinas agrícolas né vai ter uma alta produtividade e vai depender de menores áreas para cultivar né reduzindo assim o desmatamento então teoricamente é isso que se pensa só que fazem já 12 anos eu acho se eu não me engano se eu estiver errada eu me corri que os organismos geneticamente modificados estão sendo cultivados aqui no Brasil né e já tem estudos então que comprovam que essas plantas e também as pragas que elas são as pragas que elas que não que eles estão tentando evitar que ataquem as plantas elas já se modificaram elas acabaram criando mutaram e acabaram criando resistência a muitos dos herbicidas então o que que acontece uma as empresas né essas grandes corporações elas trabalham uma pesquisa para desenvolver plantas resistentes a determinado herbicida então tu pode ir lá plantar a soja da empresa X e comprar o o agrotóxico dela e tacar o agrotóxico porque eles mudaram a planta a soja no caso introduziram alguma modificaram algum gene da planta que ela ela se torna resistente ao herbicida vai matar tudo que tem na volta menos a planta só que o o que que acontece cada vez necessita usar mais herbicida e esse herbicida é que pode nos prejudicar então é essa a grande polêmica cada vez se usa mais e mais herbicida e aí até que ponto né até que ponto isso não está nos prejudicando além do mais outra outra coisa que é bastante polêmica é a capacidade que essas que essas que esses organismos têm de cruzar com espécies que são nativas então acaba contaminando né e aumentando os riscos de perda do nosso patrimônio genético porque por exemplo uma questão que é bastante estudada né inclusive na pós-graduação onde eu faço que é o caso do milho né então o milho acaba cruzando né esse milho que já foi geneticamente modificado ele acaba cruzando com o milho tradicional né com o milho nativo com o milho que os agricultores guardam a semente então isso causa um problema porque também né a questão dos royalties eu não sei se vocês já viram isso lá em geografia que devem ter estudado a cobrança que essas empresas cobram os royalties porque elas acham que elas desenvolveram a tecnologia e aí pra ter esse organismo geneticamente modificado e aí o que que acontece esse organismo acaba cruzando com os organismos nativos e enfim é uma confusão bom e além disso outro problema né que se critica é que a fome ela não tá relacionada a falta de alimentos isso que é a maior distribuição desses alimentos então esse é um dos outros motivos pode passar não sei se tem outro bom e aí pra finalizar então agora um lado bom da transgenia né é que foi criado um mosquito transgênico né pra combater a dengue né então isso daqui que tá acontecendo no Brasil e o que que acontece vocês lembram que a gente falou lá quando a gente estudou as doenças que os mosquitos machos não picam né não nos picam ok porque eles não consomem sangue quem pica é os mosquitos fêmea né então o que que eles fizeram eles criaram um novo gene e introduziram no DNA dos mosquitos machos né e aí esses mosquitos quando cruzam e esses mosquitos incorporaram esse DNA no seu essa molécula no seu DNA esse gene no seu DNA e o que que acontece quando eles reproduzem cruzam com as fêmeas elas acabam colocando ovos e esses ovos estão estão com essa com esse gene e os filhotes desses mosquitos eles acabam morrendo e não chegando a vida adulta e isso fez com que caísse eu acho que na agora não lembro o estado mas na Bahia eu acho que foi 80% os mosquitos a incidência de mosquitos da dengue então tá dando muito certo e tem outros casos na agricultura né de de organismos geneticamente modificados como pra combate de de outros organismos considerados pragas pra agricultura então é isso pessoal desculpa se falei muito rápido mas é que estamos atrasados deixo agora com a professora Dom então dando continuidade aqui a parte de biotecnologia no ENEM vamos conversar um pouco com a técnica de CRISPR caso 9 vou pedir pra professora Thay passar o slide então o que que é essa técnica né é uma técnica de edição de genes que permite o que modificar e retirar alguns genes do genoma essa técnica ela praticamente funciona como uma tesoura então ela permite modificar alterar e adicionar genes que não estavam no genoma antes e ela foi de onde é que ela veio né ela foi desenvolvida a partir de observações de mecanismos de defesa de bactérias então duas pesquisadoras até que ganharam o prêmio Nobel de 2020 pode passar a Thay essas duas pesquisadoras elas ganharam o Nobel de Química nesse ano devido a esse estudo que elas começaram em 2012 elas observaram como é que a bactéria se defendia do ataque de um vírus porque vírus também ataca bactérias e as bactérias tinham um sistema de defesa muito inteligente esse sistema de defesa delas permitia elas identificar parte de um gene de um vírus e toda vez que esse vírus entrava na bactéria ela ia lá liberava o CRISPR Cas9 o CRISPR Cas9 e esse esse sistema ele identificava o código genético daquele daquele vírus picotava funcionava como tesoura picotava aquele DNA ou RNA e permitia que o vírus não se reproduzisse dentro da bactéria então o vírus ele morria pode passar sai então através dessas observações elas viram que dentro da bactéria funcionava bem esse sistema de defesa esse equipamento de proteção que elas tinham e elas pensaram olha isso pode ser reproduzido em células humanas em outros micro-organismos nos vegetais então elas começaram a fazer pesquisas e abriram todo esse conhecimento para a comunidade científica e ele está sendo usado em várias tanto na medicina como na agricultura e como é que ele funciona ele é super interessante por exemplo na célula nós temos um núcleo o núcleo é constituído de DNA que está formatado em cromossomos os cromossomos ele é constituído de DNA e esse DNA está organizado em genes então o que que nós temos dentro desse gene que nós podemos observar nós temos informações porque todas as características dos seres vivos elas estão contidas essas informações dentro de genes e esses genes expressam substâncias proteínas que vão ser responsáveis por essas características então o que que acontece nessa técnica ele é o alvo é recortar o gene que quer ser retirado desse genoma e recortar e retirá-lo dali esse gene que está causando problemas então essa técnica é CRISPR-Cas9 Cas9 por quê? porque Cas9 é a enzima que vai encontrar o RNA que sinaliza para esse trecho para o trecho defeituoso e ela vai lá e corta essa Cas9 ela funciona como uma tesoura a gente pode ver aqui no passo 4 que o RNA se junta as proteínas Cas9 então assim nós temos a proteína Cas9 que é uma enzima que vai lá recortar a dupla hélice do DNA temos esse DNA retirado o DNA que causa problema mas antes você tem que saber que além dessa proteína Cas9 que vai lá e recorta antes disso tem um trecho de RNA que também é inserido na célula junto com a proteína Cas9 ele vai se combinar a informação que ele está procurando ele se acopla na dupla hélice e sinaliza a proteína Cas9 ir lá e cortar esse trecho então é praticamente um corta um retirar aquele trecho aquele gene que está causando o problema ou vai mudar é possível mudar aquele gene retirando ou silenciar e reparar aquele gene bom pode passar e essa técnica ela pode ser usada na agricultura hoje já o primeiro produto foi o milho em 2018 produzir um milho com maior teor de amilopectina pelo meio da técnica CRISPR-Cas9 essa técnica provavelmente permitiu alterar um gene possibilitando aumentar a produção de amilopectina nesse milho também temos a batata que não escurece após o corte o tabaco maior teor de enzima antioxidante então foram várias alterações na agricultura para beneficiar o aumento do rendimento melhora da qualidade e também cultivar resistência estresse biótico e abiótico bom pode passar além disso também tem aplicações do técnico CRISPR-Cas9 na medicina então na medicina principalmente para corrigir determinadas mutações porque os genes sofrem mutações e essas mutações vão provocar determinadas doenças por exemplo anemia falciforme é a mutação dentro de um gene então o que eles fizeram eles os pesquisadores foram lá e isolaram células troncos hematopoéticas e modificaram o gene betaglobina mutado e viram que essas novas células editadas elas conseguiram produzir células saudáveis moléculas de hemoglobina normais isso é um exemplo dentro da anemia falciforme mas outras doenças também estão sendo usando essa técnica estão sendo investigadas como doenças degenerativas Alzheimer pode passar aqui tem eu trago para vocês um caso polêmico que aconteceu em 2018 que foi um pesquisador chinês cientista que ele usou essa técnica para modificar um gene de embriões e o que aconteceu ele levou esses embriões a serem desenvolvidos eles foram ocorrer a gestação desses embriões hoje em dia são duas meninas são gêmeos e ele foi totalmente contra ética por quê? porque a maioria das pesquisas elas são feitas ou em células isoladas em um tecido isolado uma célula somática ou ela é feita não em seres humanos então o que aconteceu? ele fez embriões essas crianças foram ocorrer a gestação e como é uma técnica muito recente é muito difícil prever ainda quais são os danos as alterações que podem ocorrer porque os genes eles interagem entre si então eu posso modificar um gene retirar ele ou botar um gene que torna por exemplo no caso dessas crianças resistentes ao vírus HIV são mais resistentes só que eu não sei a gente não sabe prever o que pode ocorrer em outras em futuras gerações porque como foi no embrião foram células germinativas essas crianças quando ficarem adultas nas suas próximas gerações elas vão vão levar adiante esse genoma alterado só que as complicações ainda não se sabe então é por isso que para conseguir levar os experimentos a seres humanos é necessário muito tempo de pesquisa principalmente quando altera o genoma o genoma de um ser humano então também vou passar o professor Dani vai falar um pouco para o nosso PCR boa noite gente vamos falar então sobre o PCR bem rapidinho aqui PCR é um nome em português não pode voltar rapidinho eu só queria mostrar um nomezinho ali isso é reação em cadeia da polimerase polimerase ou polimerase é uma enzima gente então é o que vocês vão ver aqui o que é enzima é uma proteína funcional é um tipo de proteína que reage com outras substâncias então o PCR ele pega monômeros e transforma em polímeros a gente vai revisar isso aqui que é monômero e polímero monômero é quando a gente tem um colar de pérolas uma unidade polímero é ele repetidamente várias vezes como se quando a gente está escrevendo um grito é um polímero de ás entende pode passar por favor então aqui a gente tem por exemplo para realçar esqueci que eu não estou apontando mas tem um monômero que é uma molécula única e um polímero ele pode se estruturar diversas de diversas formas como assim linearmente ou num globo como por exemplo que está mostrando ali pode passar é o conjunto polímero é um conjunto dessas mesmas unidades então o material genético o DNA e o RNA são polímeros e a unidade a molécula que forma a unidade dessa sequência é o nucleotídeo que a gente vê na biologia molecular o nosso exame PCR ele está relacionado a polimerase que é essa enzima então por isso que a gente tinha que revisar polímero então ele está relacionado agora então a gente tem a capacidade de saber com o material genético porque o material genético é um polímero de nucleotídeos que são três moleculinhas cada uma de uma cor e aí isso tudo é um nucleotídeo pode passar por favor vocês devem já ter ouvido sobre o PCR porque ele é um teste do COVID agora no final a gente vai falar mas olha aqui o material genético ele se elabora nessa fita mas se a gente for ampliar essa fita que está em verdinho ali na verdade é toda uma estrutura é aquelas três coisinhas que a gente tinha mostrado a do meio é essas coloridinhas e o fosfato e o açúcar que eram o amarelo e a outra que eu não lembro a cor fazem parte da fita verdinha então a fita verdinha são duas moléculas juntas tá pode passar por favor gente tá obrigado então o termociclador é o aparelho deste teste tá então o que que é esse teste de biotecnologia ele tem a capacidade de criar cópias de DNA ou RNA ou copia material genético pela polimerase então ele pega uma pérolazinha e bota uma atrás da outra uma atrás da outra as aplicações do PCR são na medicina forense quando a gente tem uma amostra muito pequenininha tem que analisar na paleontologia que é a mesma situação patologia para ver viroses na medicina epigenética para estudar a evolução e sequenciamento de uma espécie a gente vai sequenciar todo o genoma daqui a uma espécie então a gente precisa ver as partes e multiplicar elas o processo de PCR acontece em três partes em desnaturação hibridização e alongamento para ser bem rápido a desnaturação ela lembra do DNA que ele é assim só que ele é todo enrolado mas se a gente deixar ele reto ele é assim a desnaturação rompe aquelas pares de base e elas as fitas se separam a hibridização é um processo em que vai ter uma sequência do código genético que ele dá o começo para copiar tudo então esses comecinhos que a gente compra e bota como uma receita de bolo ali que são primers eles vão se encaixar no código genético é original e o alongamento é quando esse processo acontece de fato o alongamento e tudo isso como vocês podem ver ali em segundos e alguns minutos e acontecem várias vezes e isso é variação de temperatura termociclador é isso que ele faz ele regula a temperatura a alta e baixa alta e baixa e isso faz com que o material genético afaste e aproxime afaste e aproxime e quando aproxima de novo nesse processo de hibridização para começar depois a polimerase agir que é esse alongamento pode passar por favor aqui é só a revisão o zero é a fita normal o um é a desnaturação porque aqueceu lembra quando a clara do ovo fica branca quando a gente está fritando desnaturou então a catarata também o nosso olho é proteína a catarata fica esbranjada o olho desnaturou ou seja se desarrumou o DNA se desarrumou no segundo processo se encaixa terceiro processo faz a cópia é o alongamento porque precisou se encaixar no primeiro no segundo momento o teste de covid são dois principais vasilares é o teste PCR RT ele significa num processo só para vocês lembrarem se vocês sabem da transcriptase reversa é transformar DNA em RNA fazer essa ao contrário e PCR ou seja o nosso esse vírus o SARS do covid ele é de RNA por isso ele tem que ser RT então só rapidinho agora para encerrar os testes de covid o PCR ele vai identificar o vírus tá ele vai lembra que o vírus é RNA o PCR multiplica se tu pegou um RNA na amostra do vírus uma amostrinha dele tu pode multiplicar em milhares e aí tu vê muito mais fácil se a pessoa está contaminada ou não e o segundo é o sorológico ela vai identificar se a pessoa já foi contaminada e já teve uma ação do nosso próprio natural do corpo da produção de anticorpos então o PCR ele é indicado a fazer tipo até uma semana quando tu acha que teve um contágio mas não pode ser muito cedo tipo no mesmo dia ou no dia seguinte porque aí o vírus ainda nem se multiplicou então tem que ser do 3 a 5 dias de suspeita de contágio e o sorológico é depois da segunda semana se tu foi ou não infectado se tu se teu corpo se protegeu tu vai ver um grande esse aqui é o que a gente chama IgM e IgH que são os tipos de anticorpos que a gente vai ter o IgM o IgM ele é mais rápido então se tu acabou de te infectar ele vai ter um monte o IgH se eu me infectei há 15 dias aí então a gente vê por isso que faz os dois se a pessoa ela é recentemente ou ela já faz muito tempo que se infectou um vai vai ter um ou o outro era isso gente muito obrigado vou desligar a câmera gente só para finalizar eu não vou ligar a câmera se não demora muito então só uma mensagem para vocês como é a nossa última aula lembrem-se sempre de acreditar na força dos seus sonhos em todo o poder que existe em vocês e lembrem-se sempre de acreditar que vocês podem ir além sempre vai depender de vocês então nós da Bio gostaríamos de agradecer muito obrigado pelas nossas aulas ao longo deste período um bom recesso para vocês um feliz Natal e um próspero ano novo para todos muito obrigada mesmo se Deus quiser nos vimos então na nossa revisão ante a prova tá e aí um bom Enem e um bom fim de ano para vocês e até janeiro muito obrigada boa noite para vocês e boa continuação de aula nessa sexta tchauzinho pode desligar Débora muito obrigada